Se não for por amor, não adianta insistir E tampouco se erudir, enganar um coração Se não for por amor, não adianta entregar E tampouco se apaixonar, fazer amor só por fazer Melhor deixar pra lá Melhor deixar pra lá Sai, sai na minha vida, sai Sai, eu não te quero mais Muti o amuso que me machuca Sai, sai na minha vida, sai Sai, eu não te quero mais Sai na minha vida, sai Muti o amuso que me machuca Se não for por amor, não adianta insistir E tampouco se erudir, enganar um coração Se não for por amor, não adianta entregar E tampouco se apaixonar, fazer amor só por fazer Melhor deixar pra lá Melhor deixar pra lá Sai da minha vida, sai Sai, sai na minha vida, sai Sai, eu não te quero mais Muti o amuso que me machuca Sai, sai na minha vida, sai Sai, eu não te quero mais Sai da minha vida, sai O teu amor só que me machuca Sai, sai da minha vida Sai, sai eu não te quero mais O teu amor só que me machuca Sai, sai da minha vida Sai, sai eu não te quero mais Sai da minha vida Tchau, tchau.